Galo, Galo Teve forças até ontem, no sul-americano, saindo com um adversário que talvez queira mais que a gente, no sul-americano, e agora é o Flamengo, pensar no Flamengo, pensar numa vitória. Acho que esse jogo, pra gente, é uma final, acho que vale um título pra gente vencer esse jogo, porque é um adversário que está perto de uma zona, e a gente querendo sair, se distanciar. Então, acho que todo mundo está concentrado, o sentimento de cada jogador, que é só um, de vencer esse jogo pra dar uma aliviada. Eu já fiz gol com Flamengo, eu já fiz gol com Flamengo, mas na época eu estava no São Paulo. Pardelli, na época do Vanderlei e de Cebu, vocês dançaram bastante. Primeiro aquele famoso Revolution, campeonato mineiro, que ele dançou naquela comemoração, e depois dançaram com um projeto pro Brasileirão, que acabou levando o Galo pra zona de rebaixamento. E agora, no jogo contra o Flamengo, quem que vai dançar? O Cebu ou o Galo? Tem que ser ele, né? Acho que, independente disso, eu sou um treinador com muita capacidade do outro lado, mas o que a gente quer é vencer, independente se fosse o Flamengo ou outro adversário que a gente fosse jogar nesse sábado. E na situação que a gente está, acho que a única coisa que importa é vencer. Acho que não vamos entrar em polêmicas, mas tomara que eles chorem por último. E esse reencontro com o Vanderlei e o Cebu, ficou algum tipo de papo, a péssima campanha que ele fez aqui? O que vocês conversam sobre isso, ou sobre esse reencontro com o técnico Vanderlei e o Cebu? Acho que está tranquilo, a gente não está pensando no Vanderlei. A gente lamenta pelo Vanderlei não ter dado certo aqui no Atlético, mas acho que nenhum jogador tem mágoa dele, porque até mesmo ele tentou fazer o melhor dele aqui e as coisas não acabaram dando certo, do jeito que ele queria. Não encaixamos na filosofia de trabalho dele, mas faltou. Acho que a gente tem que pensar no Flamengo e não no Vanderlei. Nós jogadores, a gente que está jogando ali, a gente que se une, a gente que está dentro do campo, disputando uma bola, o Vanderlei, conhece muito as coisas estaticamente, mas a hora de colocar a prova dentro de campo é com a gente. Ele ama a equipe dele e a gente tenta fazer o que a gente sabe ali. Então, independente dele, isso é um cara muito inteligente. Acho que a nossa aposta, o nosso grupo, a nossa união dentro de campo prevalece nessa hora. O Vanderlei, o torcedor, ele deixa claro que mais do que Atlético e Flamengo, o sábado vai ser Atlético contra o Luxemburgo e foi o torcedor, o pensamento dele. De alguma forma, esse clima das artubancadas, ele pode contagiar dentro do campo a possibilidade toda que vai ser criada em torno do Luxemburgo? É uma pressão pro lado dele, né? A gente conhece a nossa torcida, sabe a maneira que ele nos apora. Então, enquanto estiver colocando essa pressão em cima do Vanderlei, está bom. Acho que hoje eu li uma entrevista do Vanderlei, que vai ser cobrado, vai ser pressionado. E ele citou da violência, né? Acho que enquanto estiver do lado de fora, acho que isso faz parte do futebol, só não pode participar da agressão ou da violência. Então, acho que ele sabe o que ele vai esperar aqui, não só ele, mas como o time do Flamengo todo. A chegada do Vanderlei fez bem ao Flamengo, a chegada do Edvaldo fez bem ao Atlético. No primeiro turno, um 0 a 0, que inclusive o Luxemburgo chegou a dizer na ocasião que foi um jogo muito ruim. Acredito que foi um jogo melhor agora? Acho que sim. Estamos jogando na nossa casa. Já tem nosso jeito de jogar dentro de casa. Infelizmente, esses dois últimos jogos, não tivemos sorte de vencer. E agora não. Agora é o jogo da nossa vida, é momento diferente. Então, a gente tem tudo para vencer. Tomara que as coisas corrompem para a gente poder dar uma distanciada e colocar o Flamengo mais próxima na zona de debaixamento. Só por vir um pouquinho, através do assunto, o Atlético Flamengo, a gente está produzindo uma reportagem sobre o uso do Twitter como ferramenta de comunicação. Seja que o do Twitter não tem mais. O que você acha dessa ferramenta que eu sou muito usada pelos jogadores? Até no Atlético, não. Não tem ninguém que usa. Por que ela tem gente usada em outros clubes do Brasil? Acho que é legal. Tanto que não falta o respeito. Mas eu não sou de paciência. Eu cancelei uma vez, voltei, queria aquele carinho mais próximo do torcedor. E depois, já cancelei novamente. Mas é um meio legal, dependendo do jeito de você usar, a maneira de você se expressar. Se você tiver paciência de ler o que as pessoas escrevem ali, está tranquilo. Mas é um meio muito bom de se divertir com o público, com outras pessoas. Tardelli, o que você acha que mudou com a chegada do Dorival? Foi a motivação, treinamentos diferentes? O que foi? Acho que mudou bastante coisa, né? Acho que a maneira do treinador, a característica diferente do Vanderlei. Mas acho que o trabalho dentro de campo, o lado emocional, que ele trabalha muito, o lado da amizade com o jogador. E dentro de campo também. Acho que a gente está precisando desse carinho do Dorival. Estava precisando de um carinho de um treinador. Com a característica do Dorival, campeão aqui em Santos, foi campeão do Paulista e da Copa do Brasil. Então, acho que os jogadores confiaram no Dorival e aqui não foi diferente. Então, a gente acredita no trabalho dele. Espero que ele possa nos tirar dessa. E quem está no ano que vem está brigando com o título, porque é um treinador que tem experiência e muita qualidade para isso. E o Vanderlei também é um treinador que tem um vasto currículo, com muitos títulos e tal. E a chegada do Dorival, que está no mercado recente, aí a gente conquistou alguns títulos. Isso também pode ser motivado os jogadores um pouco mais também? Um treinador novo, em busca de mais espaço? A gente acompanha, a gente acompanha o Santos. A gente acompanha a carreira do Dorival este ano. É o jeito que a equipe do Santos vinha jogando. Então, fora o time, do lado de fora tem que ter um treinador que acredite em você. Então, o Dorival é um cara que está depositando toda a confiança na gente, que acredita e que está junto também no mesmo barco. Tardelli, há algum tempo já foi iniciado um patético que ia priorizar o brasileiro. Se o americano aí se ganhasse, tudo bem, mas a prioridade ia ser brasileiro. De alguma forma, mesmo já tendo essa postura, está em duas competições em que foi em troco? Ou seja, agora todo mundo voltado para o brasileiro. Vai ser mais fácil afastar do rebaixamento? É, pelo menos porque estava jogando equipes diferentes, né? Não vinha esse desgaste fisicamente. Mas, acho que por um lado melhora, né? Porque você está pensando em só em uma competição. A gente tinha equipe para passar do Palmeiras. Mas, infelizmente, não foi o que aconteceu ontem. Fizemos um bom jogo, mas não classificamos. Então, são quatro jogos que o pensamento é todo no campo-fato brasileiro. A ideia, perdão, da comissão técnica, né? De poupar os titulares para esse jogo contra o Palmeiras. Você acha que realmente, tudo bem, infelizmente, vocês acabaram sendo eliminados. Mas, tendo como vista a sequência do campeonato brasileiro, vocês realmente estão inteiros aí para segurar esse rojão agora? Nesse sentido, valeu a pena, realmente? Valeu a pena. A gente fez isso contra o Cruzeiro, né? E acabou dando certo. Acho que teve uma semana inteira para a gente trabalhar, para descansar. Ontem, acho que daqueles jogadores que vinham jogando, só eu, o Serginho, que entrou em 15 minutos, para mim, não fez diferença nenhuma. Então, o que importa mesmo para a gente é o contato brasileiro, dar o descanso, para a gente colocar tudo no jogo de sábado.